Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui no evento aí da sexta temporada, tá galera? Eu ia vir aqui para trazer os itens lá para o Harry, esqueci o nome dele, não sei se é isso mesmo Mas porém eu vi que aqui em cima atualizou, tá galera? Então o negócio é o seguinte, eu decidi gravar aí para vocês, vamos já eliminar esse invasor aqui Ai cara, ele está com arma mano, oxe ele não estava armado assim não, não dropou a arma Muito legal né, não dropou Vamos ver se outro invasor aqui está com facão, eu vou matar eles, é assim mesmo tá, vou matar eles assim mesmo Beleza, show de bola Esses itens aqui a gente já sabe que tem E o negócio é o seguinte, deixa eu ver se dá para... deixa eu encher aqui mano, vou colocar uma... Eu não trouxe até duras Vou colocar esse kit médico aqui Porque... Ah, trocou, agora o que estava com a pistola, ele ficava aqui ó Tá, tranquilo então, o cachorro já ajudou a eliminar ali Aqui tem mais um ali distraído, vai tomar distraído, toma Vou entrar lá com um porrete, mas o meu é mais forte Tá, sucesso Tem mais um aqui e eu vou entrar lá no... Esse parece que está armado hein Opa, falei que estava armado? Dessa vez tinha dois, então vamos descer lá no porão É... deixa eu ver... É por enquanto é isso, deixa eu descer lá no porão para entregar esses itens lá para ele Eu acho que está faltando algum, não sei se vai dar para colocar tudo, eu ainda não fiz as contagens, vamos lá ver, beleza? Vamos lá Chegamos aqui novamente, eu vou trocar essas armas aqui Como a recicladora já está no level máximo Vou deixar ela só para procurar os itens assim, fácil Deixa eu ver... É, parece que não mudou nada Só mudou a posição do... É, não Mudou sim galera Parece que está mais difícil aqui E tem a missão diária também, deixa eu dar uma olhada aqui nessa missão diária que eu não entendi muito Bate 15 zumbis no porão do assentamento Aqui não é o assentamento, mas vamos ver se conta né Porque lá no assentamento eu creio que não tem... Ai caramba, atraiu o zumbisada toda, mas você... Ah, mas rapaz, tu é esperto demais Pelo menos meu cachorro... Caramba! Pelo menos meu cachorro está aqui E ele dá uma ajuda aí para a gente né Caramba, do que saiu tanto zumbi assim bicho? Beleza, já foram eliminados Deixa eu ver se está contando É, está contando galera Então o negócio é o seguinte, o título do vídeo eu acho que eu vou até colocar aqui Como cumprir essa missão diária Porque eu estava com dúvida De onde matar esses 15 zumbis aqui Então a gente já tem a resposta, eu acho que eu vou postar esse vídeo aqui antes do outro Porque é necessário que vocês comprem esse objetivo hoje né galera Então está aí a explicação Caramba, vai precisar da machadinha de novo Ainda bem que eu estou com itens aqui para fazer a machadinha Opa, fiz duas, ô cacetada Beleza, já fiz a machadinha aqui Então vamos quebrar essa porta Meu jogo fechou aqui Não sei porquê, pensei que tinham arrumado isso É, agora vamos sorrateiros Aquele zumbi vai ver a gente Ajuda aí cachorro, agatha, vem cá agatha Detona eles, detona eles Esse enxado é que ele tira mais dano Vai, isso, acaba com esse tóxico aqui Show de bola, vamos pegar todos os itens Dessa vez eu vou levar tudo Olha, dropou item, dropou item diferente Show de bola, show de bola, gostei Agora sim mano, tranquilo Já dropou, caramba Ela se mexeu ali, eu tomei e foi um chute Eita, pega Vamos meter bala, 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 bala neles Bala neles, bala neles Toma, toma, toma A minha arma já estava acabando mesmo Já era Cuida desse daí, agatha Caramba, é isso Vamos ver os itens que dropou aqui Já entrei para a gente fazer Botaduras Aquele ali foi o que eu deixei A minha machadinha, isso mesmo Tranquilo, deixa eu já colocar para encher energia aqui A gente já está meio que... Será que vai dar para eu pegar pelo menos um desse daqui Nas costas Ou estou sem arma Deixa eu colocar essa arma aqui Isso aqui Vou tentar pegar pelo menos esse Eita, aqui veio o zumbi agora Parece que ficou mais difícil aqui Por isso que está lá a missão Para a gente... Caramba, ele está com... Ah, o corrosivo Tem um zumbi ali corrosivo Caramba, ele está com muita energia Cadê? Toma Agora... Poxa, tem mais um aqui Olha lá, cachorro Caramba, ele vai estar trazendo um biscoito para você Está me ajudando bastante aqui Está me ajudando bastante Tá, já conseguimos itens melhores aqui Parece que conforme vai atualizando aqui A dificuldade também Vou pegar esse daqui Caramba, estou cheio de corda Muito legal, muito legal mesmo É, agora vamos pegar esse aqui Não é o corrosivo não É só um tóxico Tarefa concluída Então concluímos aí o objetivo Aqui vai sair um Se for sair, já sai logo, mano Não está se escondendo não Beleza Falta até água aqui, mano Deixa eu tomar água Beleza Já está tudo cheio de bola aqui Então é isso Já fizemos a eliminação dos zumbis aqui Aqui é para a gente descer lá Eu já vou lá para Deixa eu abrir aqui de novo Para ver se aquela portinha lá Ela vai abrir agora Lembra daquela portinha ali que tinha um zumbi? Vou até colocar isso aqui Vai saber ele Ele sai dessa porta aqui agora É, ainda não saiu Já já a gente sobe lá no É, Harry Sei lá, né Esqueci o nome dele Vamos descer lá no No esgoto Beleza A gente chegamos aqui De novo É, vamos fazer a eliminação aqui Dos zumbis Vamos ver Para cá não tem O cachorro parece cansado É, aqui ainda continua Bloque... Ai, caramba Caramba, mano Esse negócio aqui Não para de me dar assunto A gente já cumpriu o objetivo De matar os zumbis Vamos só pegar os itens novos Que eles vão dropar aqui Para a gente poder estar entregando Lá para o... Ó, já tem É zumbi do pântano É, esses aqui Dá para a gente... Deixa eu atacar eles aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Acabar com essas armas Tudo aqui logo Toma Beleza Tá vindo mais um ali, hein Tá vindo mais um Batendo aqui Ele deve ter despertado Quando eu ver os tiros Beleza Show de bola Tranquilo Aí, show de bola Agora vai vir um zumbi aqui, né Ele vai sair daqui Ou não vai sair Foi só da primeira vez Bem, parece que foi só da primeira vez Vamos abrir essa portinha aqui Agora eu pego você na espreita É, moleque Isso, o cachorro ficou cansado Como assim, cachorro? Viu? Viu? Ficou cansado já Vamos ver se eles vão dropar alguns itens aqui Beleza É, não dropou mais nada de diferente Então é isso Vamos subir lá Para a gente entregar as recompensas para ele Aqui eu acho que não vai vir aquele Aquele zumbizão lá Que me deu o susto da última vez Então aqui foi isso É Vamos lá entregar os itens lá para ele Para a gente aumentar a nossa reputação Beleza Vamos subir lá Cadê? Cadê? Que não tem mais nada Vamos subir lá Ah, o cachorro precisa do petisco Eu deixei em casa Desculpa aí, cachorro Os biscoitos e Scooby Ah, galera Agora que eu entendi Aqui é o assentamento mesmo Porque debaixo do esgoto lá A gente vai intercalando Com os dois mapas Então por isso que meio que confundiu Nessa missão diária Mas está correto Está correto E a gente chegou aqui Lá no outro mapa No assentamento Tem uma cadeira de tortura Aqui, né Eu não tinha prestado atenção nela É Vamos dar uma olhada aqui Ó Estou com 20 Vou jogar aqui Ó Precisou só de 12 desses Tá, galera 12 colas Transistor 12 também É Esse daqui Eu já joguei 1 É Acredito que sejam 4 Tá Esse daqui Eu já joguei Acho que foi 2 É Creio que seja 5 Desse daqui Beleza Porque eu ainda não tenho todos Bauxita Bauxita 4 Ainda bem que eu tinha tudo Esse daqui 4 Também Show de bola É Tomara que esse banho Seja um só 2 Ah, tá ótimo Foi 2 É Porque esse aqui Não é fácil não, cara Pra você estar me pedindo E esse daqui Foi 2 Também Beleza, galera Então Sucesso Só faltou alguns itens aí Que no decorrer aí Desta caminhada A gente vai conseguindo Só que falta 4 horas Só pra poder É, galera Falta 4 horas A gente não tá conseguindo Pegar essa maletinha aqui não, hein Vamos ver se vai atualizar aí Beleza Eu vou tirar um print aqui E eu vou ver, galera Se compensa Tá Ah não A reputação Ela fica Só vai atualizando aqui Os itens, né Pra gente estar colocando de novo Então não tem problema, tá, galera Então esse foi o vídeo de hoje É Tem vários vídeos aí, mano Eu gravei vídeo de invasão aí Com duplicação já Mano Só vídeos importantes aí Pra vocês, tá, galera Se eu pudesse Eu postava tudo de uma vez só Mas eu tô editando aqui Então se inscreva no canal E marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade dessas Que vão ter Muitas, tá, galera Então Falou Se inscreva aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau